Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Estão observando o mercado? Olha só, galera, as notícias que chegam realmente traz a ideia de que o mercado de criptomoedas pode cair muito mais. Uma das primeiras você vê que foi a notícia da economia da China, que continua desacelerando, e isso traz, sim, um peso para o mercado, fazendo com que a balança pese e realmente a economia comece a ficar mais complicada, levando tanto a bolsa de valores quanto o mercado de criptomoedas para baixo, trazendo desvalorização. Fato esse que você vê ali o Bitcoin e demais criptomoedas fazendo uma fortíssima correção. Outro fator ali que hoje chega ali como notícia é o seguinte, bolsas da Europa fecham em queda com temores de recessão e maior aperto monetário. As bolsas do velho continente operam em queda desde o começo da sessão em meio aos temores de aperto monetário. Olha só, gente, as bolsas europeias fecharam em queda acentuada nesta quinta-feira, pressionadas pelos temores sobre o ritmo de aperto monetário dos bancos centrais, ao mesmo tempo em que os dados europeus indicam uma deterioração significativa da economia europeia. Então você vê ali que as notícias que chegam nesse momento relacionadas à economia trazem aquela sensação de que as criptomoedas aqui, principalmente a cotação do Bitcoin, pode cair mais ainda, fazendo com que o Bitcoin vá buscar ali os 17 mil, talvez os 15 mil. E isso aqui se chama o quê, gente? Oportunidade. Sabe por que estou falando para vocês se chama oportunidade? Se vocês observarem o gráfico aqui geral de capitalização de mercado das criptomoedas, vocês entenderão que estamos buscando um fundo aqui desse período, né? E podemos ter ali no ano de 2023 um ano de forte acumulação, porque sabemos que em 2024 nós teremos um acontecimento que esse acontecimento aí marca a valorização ali do Bitcoin, justamente por diminuir a emissão ali, no caso dos Bitcoins, vocês sabem que estamos falando a respeito ali do halve do Bitcoin. Então fiquem de olho porque agora, a partir desse momento, você começa, digamos ali, chegar naquele momento onde o mercado vai buscar ali, de uma vez por todas, encontrar o fundo do Bitcoin. Se o mercado encontrar esse fundo do Bitcoin em 15 mil dólares, não acredito que caia abaixo disso ali. E talvez você não tenha a oportunidade de comprar mais Bitcoin tão barato, né? E criptomoedas tão baratas quanto elas ficarão nesse momento. Aí o que vai acontecer? Você vai partir já aí para o final de 2022. Final de 2022, os criptoativos continuam nessa oscilação devido às incertezas que chegam aí por parte do mundo. Você vê que economias fortíssimas ali, como a própria economia da China, própria economia da Europa e a economia dos Estados Unidos, que eu não preciso mais falar para você, porque você já está cansado de escutar, que sabemos que Estados Unidos está em dificuldade, fazem com que isso aconteça. Mas isso ali nos leva àquela sensação de que estamos bem próximo do zero. E quando chegamos ali, né? Chegaremos próximo desse zero, é o momento ali que este gráfico, vocês estão vendo aqui, que é o gráfico geral da capitalização de mercado de criptomoedas, que pode cair para alcançar ali níveis de patamares bem anteriores ali, entendeu? E você vê realmente a situação do mercado de criptomoedas fazer este fundo. E quando o mercado de criptomoedas fazer este fundo, você deve estar preparado, né? Aqui é apenas uma opinião, não estou indicando que você compre, venda ou mantenha, simplesmente para que você tenha uma opinião à parte daquilo que você pensa, para você tentar complementar a sua linha de raciocínio. Então vai ser justamente ali nesse ponto que você vai ver o Bitcoin fazendo a sua lateralização, começando a fazer o seu acúmulo de força, que pode durar ali o ano de 2022 inteiro, né? Para depois você ver a explosão do mercado cripto. E o que isso tem a ver com as demais criptomoedas? Olha só, vocês sabem que o ritmo do Bitcoin, vocês sabem que o caminho que o Bitcoin segue, dita ali as regras do mercado cripto. Então você vai ver ali as duas principais criptomoedas ali, que seria no caso Bitcoin e Ethereum, ditando essas regras. Você tem o terceiro criptoativo aqui, que você deve ficar de olho por esse criptoativo ser um criptoativo ali deflacionário, que é o BNB, que vocês sabem que o BNB agora, né? Já tem um tempo realmente está sendo diminuído ali a sua circulação por parte ali do CISI e da Binance, por parte da Binance, que são os seus criadores, para fazer com que o BNB venha trazer uma valorização significativa e massiva nos próximos tempos. Então o que vai acontecer? Próximos dias, próximas semanas, próximos meses, você continuará assustado ali com a sua oscilação do mercado cripto. O mercado subindo, indo bater 22 mil, 23 mil, 25 mil, depois o mercado volta, 20 mil, 17 mil, quem sabe 15 mil dólares. E após isso você dificilmente verá o mercado cripto, o Bitcoin, abaixo dos 20 mil dólares. Fato esse que deve ocorrer para o ano de 2023, onde o Bitcoin fará ali uma lateralização. Nesse meio termo, podemos ter aqueles pumps de curto prazo, onde você vê ali criptoativos se descolando de outros, fazendo um caminho diferente, que é o caminho que o mercado das criptomoedas faz e trazendo ali supervalorizações. Talvez um desses casos ali seja o caso da própria LUNC, LUNC, que já falei para vocês nos dois vídeos anteriores. E é justamente esse tipo de situação, é justamente essa situação que você deve considerar nos próximos tempos. Pois as pessoas estão se afastando do mercado de criptomoedas, justamente em um momento onde o mercado começa a oferecer muita oportunidade. Essas mesmas pessoas voltam para o mercado de criptomoedas, quando esse mercado começa a ultrapassar valores de 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí as pessoas entram novamente e acabam perdendo a oportunidade de quando um criptoativo como o Bitcoin está ali na casa dos 15 mil dólares. Quando você vê ali Ethereum fazendo a casa de 1.562 dólares. Quando você vê o BNB em 264, 274 dólares, né? E criptoativos ali como o Dogecoin, que nesse momento estão em 0.06, né? 0.06 centavos de dólar. Eu costumo ler aqui o número completo, mas você sabe que é 0.06 centavos de dólar. Então, realmente, é esse tipo de situação que você deve observar. E nesse momento também você tem uma oportunidade ali em Shiba Inu, né? Que está em 0.40, 12, 0.5. Está com uma queda de 12,83% nos últimos 7 dias. Então, todos esses criptoativos ali no meu ponto de vista, incluindo aí também Avalanche, que está com 18,51% de baixo nos últimos 7 dias, trazem potenciais altíssimos de valorização. Então, é questão de ficar de olho. Não se esqueça também de Unoced Leo, tá? Coloquei Leo ali que está com a cotação de 5,77. Está em uma alta de 11,52%. Já falamos muito a respeito dele aqui dentro do canal. E é isso que você tem que observar. Bitcoin vai fazer ali, né? Um fundo, vai buscar 15 mil dólares. Vai aproveitar o ano de 2023 junto com o mercado de criptomoedas para fazer uma lateralização. E o ano de 2024 pode ser aquele ano que você está esperando, onde essas criptomoedas ali todas poderão trazer uma explosão. E quem sabe você dê a sorte de pegar. Mas nada é garantido. Lembre-se disso porque ninguém tem bola de cristal. Porque senão todos nós estaríamos ricos. Isso aqui, realmente, são situações baseadas aí nos números apresentados, nos gráficos apresentados, notícias que chegam, né? E aquilo que a gente vai esperando. E a gente transmite isso ali em uma espécie de opinião, né? Uma espécie de, digamos, a gente faz um traça, digamos, uma linha do que pode e o que não pode acontecer. Beleza? Então, coloque nos comentários se acredita no Bitcoin a 15 mil dólares, sim ou não. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.